Outra coisa que você precisa saber, padronização de produto para comercializar. O que é essa padronização do seu produto? É definir claramente, definir claramente como esse produto vai ser entregue para o seu cliente. Se ele vai ser um prato que o cliente vai degustar na hora, ele vai sentar para comer, para degustar, para se alimentar com as suas batatas, ou se o seu cliente vai comprar e seguir o caminho dele. Ou seja, esse prato vai ser para consumo, um fast food sem parada ou com parada. O que eu quero dizer com isso? O cliente vai comprar o seu prato ali. Nós vendemos comida rápida, eu costumo dizer que eu prefiro comercializar um prato rápido, que eu pego uma embalagem simples, monto aqui a embalagem, coloco a batatinha espiral aqui dentro e entrego para o cliente, ele pega e sai e racha fora, vai comendo aquilo ali. Se não, eu coloco dentro de uma batatinha no cone e eu entrego para ele no cone ali e ele racha fora comendo e assim todo mundo fica feliz. Então eu tenho que ter essa clareza de como isso é feito. Então assim, na hora de fazer essa montagem do fast food, saiba o ponto onde você vai colocar o seu ponto de venda, o seu PDV, o seu ponto de venda, ele está localizado onde o cliente tem oportunidade de sentar ou ele só tem que pegar o seu produto ali e sair fora, vai embora andando. Tenha clareza sobre isso, porque isso é importante. Às vezes você está trabalhando em um local onde é comercial, onde são setor de escritórios, por exemplo. A galera normalmente, fora o horário de almoço, vocês não tem como ficar parado lá, sentadinho, comprando batatinha, ficar sentadinho esperando, não. Normalmente não acontece dessa forma. A galera precisa pegar e ganhar a estrada deles ali. Então tenha clareza de como isso é feito, tá bom? Então o fast food, dê preferência fast food, porque comida mais rápida, o cara pega e racha fora. E isso permanece também quando você tem o fast food, a liberdade de trabalhar com o delivery. O delivery o cliente pode passar ali, fazer o pedido pelo delivery e você manda fazer a entrega através do seu ponto de venda ali mesmo. Ah, eu tenho uma barraquinha. Dá pra fazer isso com a barraquinha? Dá sim. Você pode ter sua loja funcionando, a sua barraquinha funcionando na rua e ter o seu delivery ativo. O cara pede lá no aplicativo, lá na internet. O motoboy passa lá na sua barraquinha, pega e leva pra sua entrega. Não é um problema não. Então a barraquinha é um negócio bem interessante de você fazer. Então se é barraca de rua, dê preferência a fast food, tá? Sempre a fast food, porque na hora que monta de cliente ali, que ele enxame de cliente, você precisa ter rapidez e flexibilidade pro atendimento. E isso vai resolver aí muita coisa pra você, tá bom?